Pode abrir esse aqui? Que top galera, esse é diferente Tem o que? Uns 60 centímetros? 80. 80? O Ocean Blue galera E aí rapaziada Nerd falando Começando mais um vídeo aqui Caçada Ganga de Brinquedo galera Em São Bernardo Começando com esse item aqui 400 reais galera Vendo pelo canal Tapizeira galera Mas antes de continuar aqui Vou pedir pra vocês se inscreverem lá E deixar aquele like É isso aí galera Filhinha do rolo São Bernardo Aí galera Joguei não Tem um na caixa E tem 100 na caixa Na caixa é cinta quanto? É 500 500 a 1 Aí ó Sem caixa é 400 400 sem a caixa Aí ó Pesado mano Tem um quilo Agora olha esse item aqui ó Star Wars galera Quem curte ó Aí ó Deve ter o que? Uns 60 centímetros? 80? Tá 600 Vendo pelo canal 550 Olha aí ó Vendo pelo canal 550 galera Olha aí ó Tudo original aqui Tudo original Olha aí ó Tudo original galera ó Não tem essa parada de selinho É negócio aí ó Olha aí ó Original ó Topzeira demais galera Esse predador aqui tá quanto? Esse daqui Esse aqui é o Esse Macfarlane é quanto? 400 Macfarlane é 400 Olha ó 400 O da MEC é 300 O da MEC é esse aqui né Eu prefiro esse aí Macfarlane né? É Acho mais detalhado Tá mais bem detalhado né E esse do Esse é quanto? O louco Não né? Vai sair quebrado Vamos sair fora disso 650 É o Ah tá Tá aqui ó A foto dele Tem o cenário também né Tem o cenário box Maneiro ó Troca as mãozinhas Pode abrir esse aqui? Vamos ver aí galera E tem mais um aqui ó Esse é só o popai Esse é só o popai Aí ó Aí que top galera Esse é diferente hein Olha ó Vem o cenário aqui Tudo lacradinho galera Aí ó Topzeira Esse tá quanto você falou? 650 650 né Aí ó E tem esse aqui Que eu acho que é só o É só o popai né Aí ó Ele vai abrir aqui também ó Esse tá bem Esse tá mais realista né Já não tá Do filme né Aí ó E esse aqui Tá quanto? Esse é Esse de 1200 por 800 800 né galera ó É da Méssica também Olha ó Méssica Tá legal Topzeira né Velho troca aqui ó As mãozinhas Bem maneiro ó A sacola aqui também Maneira Troca a cabeça Aí ó Topzeira galera Popai é diferente hein Aí ó Thanos Thanos maneiro também 500 500 né galera ó Vou deixar o contato dos meninos aqui ó Quem tiver interesse ó Tem mais coisa aqui também ó Só entrar em contato aqui galera ó É isso aí Olha aí galera Fabião pegou o lote inteiro ó Quem curte aí ó Tem muita coisa ó Fabião vai virar o rei dos cavaleiros galera ó Olha aí ó Muita coisa boa hein galera ó Tudo lacradinho ó Olha aí ó Ô Fabião tá vendo esses daqui? Ou é pra sua coleção? Aí ó Tudo pra coleção galera Pena que não vai tá nada disponível aí ó Então nem adianta chamar É uma coleção galera É isso aí Olha aí galera Caveirinho ó Discovery chain Olha aí ó Bem maneira 40 reais ó Top demais galera ó O senhor aqui sempre tem brinquedo aqui Mas hoje ele tá sem Hoje só tá com uns copos aí Uns negócios É maneiro Olha aí ó Chavão já vai pegar já Acho que ele fez 30 aí Top demais ó Só dar uma limpadinha Já era Essa coleçãozinha aqui ó Da Coca-Cola ó Top demais ó Aí ó E olha esses daqui galera Os Amigo Aí ó 130 Tem vários daqui galera ó Aí ó Só coisa boa O Zeldinho ó Muito maneiro mano O Ocean Blue galera ó 1,200 ó No plástico galera ó Então pega ali pra mim Tiagão Tem a moral? Olha aí ó 1,200 galera Esse é o Midnight Nós achou o joguinho? Todo mundo vai ver Midnight e o Ocean ó Tem o controlinho tudo 1,200 o outro também? É Tanto faz Olha aí A diferença das cores É ó Uma sombra aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas Por trás acho que é mais fácil Pra ver o transparente É o mais escuro 1,200 galera ó Isso é louco Esse é o mais raro do 2 não né É aquele Pink Ah tá É o Ratchet Clank Que tem 12 mil unidades lá Aí galera Código Verônico 380 galera Esse jogo também é É difícil achar também né É mais idrinho né Do cast galera ó Tem um box ali ó Do Playstation Deixa eu ver esse jogo aqui ó Playstation 1 galera ó Quanto tá isso aqui? 730? Vixi Não é 300 300? É 300 É 300 É aí galera 330 galera É um box aqui ó Boxezinha do Playstation 1 ó Muito maneiro galera Eu não conheço o jogo ó Tá bem maneiro ó Olha os Xbox Color ó Ele também tem várias cores aqui ó Maneiro demais galera Olha esse PSP aqui ó E esse Ah tá aqui o preço ó 450 galera ó Vem na Casezinha também galera É isso aí Temzinho da Colecionável da Pepsi Ó Duzentão ó Tem vários Vários modelos galera E ó Os caras tão vindo com o Active Figure também galera ó Ó o Gundam Duzentos e oitenta galera ó Duzentos e oitenta galera ó Aí ó Duzentos e cinquenta Bastante coisa Aí os caras tão vindo forte aí com o Action também galera ó Tem uns mini gamezinho aqui também ó Maneiro demais Aí fitinha aí ó Fitinha tem Tá rodo galera ó Os caras tão botando no No plastiquinho aqui ó Pra ficar Diferenciado aí ó Aí ó Olha esse aqui ó galera ó Em caso de nostalgia Quebra o vidro galera ó Zeldinha lá No fundo Maneiro demais galera Olha esse joguinho do Master R-Type 140 Jogo bom demais Sensacional galera É isso aí ó Banquinha do Rodrigão ó Mas ele tá sem o contato aqui ó Vamos ver se a gente consegue um cartãozinho aí Que a gente tiver interesse A gente é só entrar em contato ó Tá aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui ó Aí galera Que tiver interesse ó É só entrar em contato galera É isso aí ó Enquanto isso na sala de justiça E aí rapaziada Nerd falando Pessoal Eu vou mostrar os itens pra você ó Pra vocês aí ó Da caçadinha de hoje galera Muita coisa boa aqui em São Bernardo ó Começar com esse Star Wars aqui ó Ele mexe a cabeça ó Ele vira a cabeça galera Não sei se eu vou conseguir Apertar aqui ó Topzeira demais galera ó Olha ó Tem Shrek Tem Scooby Doo Olha esses carrinhos aqui ó Disney Original Topzeira demais ó Tudo disponível aí pra venda galera ó Lembrando Lembrando Que o vídeo é gravado Pode ser que tenha algum item Que tenha saído Tá galera ó Olha essa Fiona aqui ó Topzeira demais galera ó Original ó Bonecão de 30cm Olha esse Buzz aqui galera ó Original também ó Original E a gente tem mais coisa aí também galera ó Hoje tem bastante coisa aqui de De soldado galera ó Soldado Tem Imaginext Tem os Minions ali ó Os eletrônicos Topzeira demais Tem game Tem mais coisa que chegou aqui também ó Que a gente tá separando ó Playmobil Olha aí ó Ursinhos carinhosos Olha aí o Amário Essas letrinhas aqui galera Ainda vou dar uma pesquisada Mas elas parecem uns robozinhos galera ó Olha aí ó Copio demais galera Eu vou deixar o Instagram aí galera Na descrição do vídeo Quem tiver interesse de algum item É só entrar lá e chamar galera Quem quiser fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp De colecionadores É só chamar também no Instagram e pedir o link tá A gente só tá aceitando o comprador E eu vou pedir pra vocês também se inscreverem nos nossos canais parceiros O link tá aí na descrição Então é isso galera Beijo Abraço E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri